Confusão, o negão do torro, o negão do torro, o negão O foco dos olhar, o causador das confusão A fumaça roxa que entrou na sua mente Ela tá te abduzindo pra uma vibe de Vem, 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 vem Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita River, River, River Controlei as letras do ano e eu sou com meu mano Fiz o meu plano bem elaborado Pra chegar aqui na batalha cê sabe Que o seu, a sua missão agora vai ficar furada E cê não vai arrumar nada Sabe por que parceiro agora que eu vou pra la batida Cê pegou a mordida? Sua missão aqui não é cumprida Sua missão hoje é suicida Como assim meu tuta, faço tudo de proviso Eu não tenho plano, nessa ele vai se fuder Porque eu tô nessa história aqui, esse é o empate Tô na trajetória, é só mesmo pra vencer Você falou o mais, olha aí Sobre o plano A e sobre o plano B Só que o plano A sempre foi matar E o plano B sempre foi bater Sempre foi bater, mas você não executou Por isso que só trouxe caô Hoje você veio pra batalhar, mas não revolucionou Quantas vidas que você salvou Te explico, parceiro, cê sabe que eu tô incisivo E toco diretamente dentro da ferida Cês vieram achando isso, beijo, mano E adivinha, de novo perderam a vida Não perdemos, não começou a competir agora Essa cima é meio que uma copa engraçada Porque eu acho que cês já viram passado O que não executou e o outro que é executado Agora cê me feita, trocou todas as pachiladas Que eu não trouxe a uma cota Por isso que eu agora cê se ferrou E como que vou ficar a sua cara de chacota? Sua cara de chacota não vai ficar Meu parceiro tá ligado que agora na levada Sua cara aqui vai ficar roxa Cheia de hematoma porque vai ficar cheiona de porrada E é desse jeito, chapa, cê tá falando que tá executando Meu parceiro cê é cuzão Plano A e plano B Pra falha falha eu tenho um plano Sem agora ele tá em execução Cara roxa, para com isso daí Cê sabe muito bem Meu Twitter aqui é nessa que você se ferra Porque eu lembro de tudo que eu fiz E a minha cicatriz, meu, meu orgulho de todas as guerras Esse é o fato que eu vou falar Você perguntou quantas vidas eu soltei Vou te responder, disso eu não sei Mas eu já vou falar De todas que eu matei Fora de todas que você matou E pra mim ainda assim você não tem proceder Falou da cicatriz, da batalha Isso daí é pra você lembrar e pra você aprender Só que nunca vai se pagar Nunca vai pagar de proceder Sabe por que a cicatriz ela vai aparecer Só que mesmo assim, o que é que você vai fazer? Eu acho que foi meio engraçado Mas não assim, do que adianta essa conduta Na rua onde os cara passa Mas acho que não serviu Se cê não gostou então manda a pulsa Ah, não se pode pensar que cê quer Viver muito como rei, não dá tempo Sabe como que funciona então eu tô vendo Te enterrando e hoje na sua mente Só se atormento Viver como eu vou, como rei Sei que não tá tendo Por isso agora não consegue Vou viver muito como o Zé Fazendo a revolução Porque o meu poder sempre vem da FLEB Ô seu cuzão, cê não tá entendendo? Tá ligado que agora você tá perdido Quer achar o sentido? Chama o GPS Não localizar, mas pra que os 40 bandidos Só que a gente dá quebrada Cê sabe muito bem que você é meu freguês Eu sou um revolucionário, o homem é o truta Viu um pouco como o Zé e muito como o rei Esse é um embate que eu tô criando Você até falou pra mim que cê é da FLEB Só que eu truta Eu sou verdadeiro, nunca liguei pra dinheiro Que pelo amor que tenho, pelo rap Cê tem amor pelo rap Pode ver muito como o rei, mas perdeu a esperança Essa que foi a fita Encontrou as notas e se perdeu na sua ganança Isso que é foda Um menino que encantou a quebrada Um dia já foi moça de manobra Hoje eu te mostro que é outra ótica Só que a sua mente tá manipulada Tô esse line, me vê no detalhe Mas eu acho que no freestyle perdeu a linha É que cê só não sabe onde que eu tô Ligo o GPS Mas cê tomou no culo e ganhou lá na favelinha Uh, vem Toma tombo que eu sei Fazendo algo que eu ensinei Faz quanto tempo que eu não tô assim Mas eu acho que você feitou pra mim Me transformando num rei Muito barulho até essa batalha, família E aí, família Quem acha que o NPDog e o SKS levou de primeiro Muito barulho, por favor Diferentemente, quem acha que foi o John e o França Muito barulho, por favor 1 a 0, John e o França 1 a 0, John e o França Puto nunca vai ter fichido fodear Mata esse cara no detrás Puto nunca vai ter fichido fodear Mata esse cara no detrás Tá preparadão? Eu não sei se dá bom Mas o resultado é meio engraçado Nem sei se vocês vão vencer Pelo visto vai perder Que esse MC tá meio fraco E eu nem sei se é poucas palavras Ou dois versos ou mais do que eu pensava É porque eu quero que você se foda Né, o suco de fruta Junto com seu amiguinho Que agora virou salada Não, não tô suco de fruta Mas tô pela essa rua Te ensinando a fazer rap Pra mim cê é moleque Cê vem aqui Querer pagar de um professor Mas na sua postura Eu sei que é pé de break Então pera E pensa Se você rima ou quatro Cê sabe que agora Na cara tá engatilhado Fruto podre do caralho Hoje dessa árvore Sabe que foi podado Eu aceito a hora de ouvir seu argumento Só que suas palavras Foi jogado contra o vento Nós até que agora Também teve uma indica Só que fruto podre Cê vem já encheu barriga Já encheu barriga sim Sabe que a rima é verdadeira E no final Nós é ligeiro É final de feira Cê sabe bem parceiro Agora tô de luto Não é salada de fruto Do rap Eu sou puro suco Mas é mesmo Mas eu nem sei Se você tá vivendo Hoje esse momento Então eu falo Pra essa fruta podre Que não é a fruta Que eles querem Mas nós é o conhecimento Você é o conhecimento Do bem e do mal Só que você perdeu Nessa treva Isso que é foda Caiu no canto da sereia Então cê tá perdendo A sua correria Por causa da zeva Você fodou árvore Para com isso É recusão Agora eu te faço Verso de demonstração Só pra te explicar Que isso daqui Não é brincadeira Porque uma foda Foda Não estraga a árvore inteira Não, não, não Não estraga a árvore inteira Cê sabe muito bem Que agora cê falou besteira É desse jeito parceira É a vacina E agora eu tô preciso Eu na leste É tipo Ah, me sinto no paraíso É que eu acho que cê tá perdidão No filme onde escreveram o Neo É uma caule cálcule Mas é que você hoje não deu bom Eu tinha fruta Muito antes de eu poder escalar o caule Você falou que come fruta podre Não entendi qual que foi do seu proceder Eu tô diferente Vou pra rua, faço meu corre Vou lá nos boizão E como na água Da hora o seu cuzão Agora cê me fala Distribui pra população E essa que a verdade tá indica Não adianta você olhar Só para o rei na sua barriga Você sabe bem parceiro Que cê não aguenta na briga É pra população Nós tá com outros farsantes Fazendo e distribuindo Esse é o corre do ambulante Ele vai O que é isso? 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 O que é isso?